Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje terça-feira dia 2 de julho de 2024 com certeza todos aqui já ouviram falar sobre os tais sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras uma alusão aos ciclos da vida de momentos de facilidade de prosperidade abundância seguidos de outros momentos de maiores dificuldades na vida provavelmente isso tem a ver lá com a história do josé do egito que teve um sonho profético e transmitiu esse sonho ao faraó avisando que o egito passaria por sete anos de abundância seguido de sete anos de extrema caristia então de lá para cá se formou essa ideia dos sete anos que são sete anos do azar do espelho que você quebra e o número 7 sempre envolvido com essa mística toda mas até onde isso tem uma certa conexão com a realidade será que é apenas um folclore é apenas uma superstição do ponto de vista da astrologia eu posso dizer para vocês que temos sim um marcador de sete em sete anos que traz momentos positivos e momentos negativos agora para gente entender isso vamos ter que primeiro buscar qual é o real sentido do positivo e do negativo porque aí que reside o segredinho da história para você entender a sua vida do ponto de vista de ciclos altos e ciclos baixos você tem que saber o que que é esse positivo e o que que é esse negativo existem duas formas da gente entender isso nós ocidentais temos uma ligação direta do positivo e negativo com a moral cristã do bem e do mal então a nossa tendência é entender o positivo como sendo coisas ligadas ao bem e ao bom né e o negativo como coisas ruins coisas más né então essa nossa tendência por conta da moral cristã que contamina tudo e acaba provocando um desserviço à consciência humana mas quando nós olhamos para o oriente lá a coisa é diferente lá eles não vem o positivo e o negativo da perspectiva do bem e do mal do certo e do errado eles vêm o positivo e negativo como as forças da ordem e do caos né as forças da agregação e desagregação das coisas e isso tem muito mais conexão com a cosmologia com a forma como as energias cósmicas se movimentam e se organizam e quais são os padrões de manifestação do que é o positivo do que é o negativo para nós aqui do ponto de vista astrológico assumimos uma visão muito mais próxima do oriente do que do ocidente uma visão muito mais cosmológica do que é o positivo do que o negativo e como isso se manifesta na nossa vida e para gente entender isso eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode entender esse ciclo e qual é o elemento do mapa astrológico que indica se você está indo no ciclo positivo ou se você está no ciclo negativo acompanha aqui comigo essa curva senoidal ela representa um ciclo completo dividido em dois semiciclos um positivo e outro negativo sendo que o positivo é o que a gente chama de pico e o negativo o que a gente chama de vale agora como é que essas energias se manifestam na nossa vida né o semiciclo positivo ele elétrico a eletricidade ela corre nos fios ela se movimenta a uma dinâmica a um dinamismo nessa energia tá diferentemente do magnético que é o ciclo negativo então magnético ele atrai para um ponto no sentido de permanecer ali vamos assim agregado aquele núcleo magnético né então enquanto no elétrico as coisas estão se desenvolvendo estão se movimentando existe uma dinâmica no magnético existe uma tendência a se agregar em torno de um núcleo de um ponto específico né vamos imaginar por exemplo um foguete que está escapando da terra e indo para o universo corresponderia a essa força vamos assim elétrica expansiva do semiciclo positivo tá e nós todos aqui presos à gravidade da terra todos em torno dessa estrutura que é a terra formamos aí o que representa essa força magnética esse semiciclo então no semiciclo positivo as coisas têm uma tendência de se expandirem e num semiciclo negativo ela tem uma tendência de se contraírem por isso que existe essa divisão entre um ciclo expansivo e um ciclo contrativo tá no ciclo expansivo vamos imaginar uma planta uma árvore por exemplo que está lançando seus pólen né e ela tá portanto jogando material para expandir a sua espécie para fazer a sua reprodução então isso é um ciclo positivo é um ciclo de crescimento é um ciclo de expansão o ciclo contrativo é quando chega o inverno que ela perde as suas folhas e ela guarda os recursos ela vai fazer uma economia de recursos para poder sobreviver ao período de intempéries tá no ciclo positivo a gente tem uma aprendizagem porque a gente está em dinamismo a gente está em contato com o mundo a gente está indo atrás das coisas a gente está viajando a gente está estudando a gente está agregando novos dados para o nosso banco de dados tá informações novas estão sendo agregadas nós estamos crescendo em termos de conhecimento e portanto é um ciclo de aprendizagem no ciclo negativo o ciclo é de aplicação paramos de correr atrás das coisas né e começamos a aplicar vamos pensar num escritor né que vai escrever lá um livro no ciclo positivo é o momento em que ele tá fazendo a pesquisa do seu livro ele tá viajando fotografando colhendo material ele tá fazendo todo o movimento para buscar informações aprender coisas para poder escrever esse livro o ciclo negativo é o momento de aplicação quando ele senta na frente do computador né desliga celular se desconecta do mundo e vai ficar imerso ali escrevendo tá então percebe como que ciclo positivo e negativo não tem nada a ver com bem com mal de coisa boa e coisa ruim tá tem a ver com a postura ao nosso posicionamento em relação ao que tá acontecendo um escritor tem o seu momento de positividade quando ele tá em busca de informações planejando a sua obra tá e o ciclo negativo é quando ele tá ali né magneticamente sentado contraído na sua cadeira ali no seu ponto no seu mundinho fechado aplicando escrevendo fazendo a coisa acontecer tá então essas são as naturezas do semiciclo positivo e negativo agora quem na astrologia nos traz essa perspectiva principalmente no que tange aos sete anos de vaca magra e sete anos de vaca gorda o planeta que tá ligado a isso é o urano que foi descoberto no final do século 18 tá e depois hoje com as pesquisas mais modernas se sabe que ele também tem anéis anéis assim como saturno tá só que eles são menos visíveis são mais tênues mas ele tem anéis e ele tem uma peculiaridade o eixo dele de rotação ele é horizontal e não vertical ele tem uma horizontalidade comparado com a terra por exemplo que é mais verticalizado em relação ao plano da órbita né então ele tem os pólos anos ele tem momentos em que os pólos vão ficar apontados para o sol sendo que fica ele fica 42 anos com o pólo norte apontado para o sol depois 42 anos para o pólo sul apontado para o sol então isso dá dois grandes ciclos de 42 anos tá do planeta urano e somando esses dois os 42 com 42 você tem 84 anos que é o período que o urano leva para dar volta ao sol então ele leva 84 anos para passar pelos 12 signos do zodíaco e se você pegar os 12 signos do zodíaco dividir 84 por 12 você vai ter um número 7 tá o que significa que urano urano fica 7 anos em cada signo tá vamos pensar que em 2018 urano entrou em touro e vai ficar aí até 2025 então são sete anos em que urano fica num signo como os signos eles alternam a sua polaridade positiva e negativa então aí se entende os 7 anos positivos e os 7 anos negativos da passagem do urano tá vamos pensar isso em termos de anos de calendários né em 2007 começou o semiciclo positivo ou seja quando o polo norte ficou apontado para o sol né e essa esse movimento vai durar aí 42 anos ou seja vai de 2007 até 2049 ou seja o semiciclo positivo de urano urano representa a tecnologia urano representa tudo aquilo que vem de fora para agregar novidades na velha ordem né então o que significa que de 2007 a 2049 nós estamos buscando movimentando aprendendo agregando muitas coisas veja que justamente nesse período que começou a movimentar muito mais a questão da internet surgimento dos smartphones dos iphones dos tablets e essa coisa toda que trouxe a internet na mão das pessoas né e também a questão da inteligência artificial que é o assunto da moda né estamos nesse ciclo estamos nesse ciclo de expandir essas coisas todas de experimentar essas coisas todas de fazer o aquela coisa do dá certo de dar errado né essa coisa essa coisa da experimentalismo mesmo que é bem próprio do semiciclo positivo quando a gente tá expandindo agora a partir de 2049 até 2091 entramos no semiciclo negativo ou seja o período em que tudo isso que tá fervendo e fermentando agora é o momento de colocar para assar e transformar num bolo né é o momento de se transformar isso em aplicação prática então provavelmente a sociedade a partir do ano 2049 2050 né a segunda metade do século 21 será o período em que nós vamos ver uma reorganização da sociedade uma reestruturação dos sistemas políticos religiosos e aqueles sistemas que sobrarem né desse período positivo que nós estamos vivendo para construir uma nova ordem uma nova estrutura tá tudo isso na segunda metade do século só que esse ciclo de 42 anos eles têm um ponto né que é o pico eo vale né o pico é 2028 o vale é 2070 tá então nós temos esses pontos aí que são pontos de inflexão anos de grande importância e já estamos nos aproximando do ano 2028 né faltam aí a apenas quatro anos para gente chegar nesse momento e é um ponto de virada importante na questão tecnológica talvez seja o momento em que essa questão toda de inteligência artificial vai ter um grande grande peso uma grande virada nessa história toda para a humanidade né quando a gente coloca isso aqui no gráfico senoide fica assim né ano 2007 entramos no ciclo positivo que tem esse pico máximo esse ponto de virada em 2028 e depois né em 2049 entramos no semiciclo negativo cujo fundo o ponto aqui também de virada onde provavelmente a sociedade vai estar constituída de uma forma muito diferente do que a gente imagina hoje com base em tudo que for aprendido e entendido aqui em 2028 então vamos ver que 2028 é o rascunho do que vai se tornar a sociedade em 2070 tá existe todo um trabalho para ser feito nisso e depois isso vai terminar lá em 2091 agora quando a gente olha na vida de um indivíduo né porque a gente tá falando aqui de tempos muito longínquos muitos nós não vamos estar vivos nesse período mas e na nossa vida como é que a gente entende isso bom como o urano tem um ciclo de 84 anos né para quem consegue viver até os 84 anos vive um ciclo de urano completo correspondente por os primeiros 42 anos né quando a gente nasce e até os 42 que é o ciclo de urano quando a gente tem a famosa crise dos 40 anos aí né que é governada justamente por esse movimento de urano e depois o segundo ciclo que vai dos 42 até os 84 anos né sendo que temos como pontos aqui de virada os 21 que é basicamente quando a gente tá aí indo para o mundo né a gente tá saindo da ou estamos na universidade saímos da casa dos pais ou pelo menos estamos indo para o mundo do trabalho estamos saindo daquele mundo um mundo menor de sociabilidade mais restrito e tudo mais para o mundo para assumir posição no mundo mesmo né pelo menos deveria ser assim nesse período aí a gente sabe que socialmente nem sempre as coisas tem essa cadência da astrologia tem muita gente aqui com 9 10 anos de idade já tá no mundo do trabalho né então as coisas não nem sempre vão seguir esse ritmo aqui mas é vamos assim o arquétipo é o arquétipo que é colocado aqui pra gente né e 63 também é uma idade interessante né porque é o período em que a gente já começa a entrar no inverno da vida vamos assim né e vamos nos preparando para começar a entender que somos seres finitos que a morte tá se aproximando mas é claro mais uma vez né se a gente falar de 50 anos atrás muitos nem chegavam aos 63 anos né hoje a gente chega aos 63 anos e não temos uma visão pesada pesada pesarosa da vida nessa idade muita gente aqui tá fazendo academia tá viajando tá casando de novo né então as coisas mudam também por conta das dinâmicas da sociedade então fica aqui o arquétipo e cada um vai dar o tempero próprio para esse arroz com feijão aqui tá então é isso temos aqui né essas idades todas coisas que são colocadas aqui né esses momentos da nossa vida que pode ser definido nesses dois quadrantes aqui né a juventude a idade adulta aqui o processo vamos assim do envelhecimento e aqui já a senilidade vamos assim né mas como eu falei para vocês tem gente que tá aqui nessa fase e tá muito longe de ser senil e tem gente que às vezes está aqui nessa fase aqui do adulto e já tá um velho ressentido amargurado ranzinza na vida né detestando tudo e querendo o fim de tudo vale muito da experiência de cada um das vivências de cada um então aqui o que acontece né quando a gente tá nesse período e dependendo de onde você tem o urano se ele tá num ciclo positivo num signo positivo negativo né a gente vai ter também essa ordem aqui onde alterna se um ciclo positivo do ciclo negativo dividido em fatias aqui que correspondem a sete anos então teoricamente teoricamente né os 0 7 anos é o ciclo positivo porque quando vai aprender a andar a gente vai aprender a falar a gente vai aprender a se expandir a sair do universo pai e mãe e constituir o nosso eu né é aqui que acontece esse período né depois dos 7 aos 14 anos é o período da escolarização onde você vai ter que sedimentar você vai ter que concretizar uma aprendizagem aprender a ler escrever a colocar isso em caráter mais material né e depois dos 14 aos 21 vamos dizer assim que é o período da adolescência você vai para faculdade você vai fazer um intercâmbio você quer viajar você que tem um grupo de amigos então as coisas vão se movimentando nessa atuada e assim vai gente vocês podem ir se localizando aqui de acordo com a idade de vocês se vocês estão no ciclo mais expansivo se vocês estão esparramando o seu pólen esparramando seus sonhos abrindo horizontes explorando novas realidades ou se vocês estão no período mais negativo que não significa ruim significa um período onde você se recolhe para organizar as coisas para dar formato para as coisas tá então aqui mostra esse relógio das fases de sete anos positivos e sete anos negativos que nem sempre serão sete anos de vacas gordas ou vacas magnas ou sete anos de coisas boas ou sete anos de coisas ruins é muito importante identificar no seu mapa astrológico aí olhando mais do ponto de vista pessoal onde urano estava quando você nasceu se ele estava num signo positivo ou num signo negativo para você saber isso basta pegar a ordem dos signos né e começando por áreas como sendo um signo positivo um signo expansivo é regido por marte né então áreas é positivo não significa que é positivo que é bom porque é melhor significa porque a energia dele é de expansão o signo seguinte que é touro já é contrativo né é o signo de plantar terra né do lavar a terra o touro tem muita ligação com a agricultura antigamente antes do touro ser colocado ali se usava em alguns zodíacos muito antigos o arado depois foi substituído pelo touro quero que arrastava o arado né então significa aquela coisa de construir de ar a terra de plantar então a gente segue essa sequência né ares é positivo touro negativo gêmeos positivo câncer negativo leão positivo virgem negativo libra positivo escorpião negativo sagitário positivo capricórnio negativo aquário positivo e peixe negativo tá então você vai ver onde nasceu meu urano se eu nasci com urano por exemplo em leão eu comecei num ciclo positivo e aí eu só vou sete anos positivos sete anos negativos e assim eu vou conforme urano vai andando pelo meu mapa tá se eu comecei com como nasci com urano por exemplo em virgem eu nasci com esse urano num signo que é negativo é um signo de terra um signo mais atrativo né então eu tenho uma conexão mais direta com as coisas da sobrevivência da base da estrutura do cotidiano os signos positivos são aqueles que são mais expansivos são aqueles que vão em busca de aventura que vão atrás de movimentos de dinâmicas e os signos negativos são aqueles que querem estruturar coisas né que querem organizar a vida de uma forma prática e pragmática tá então você olha no seu mapa onde tá urano e veja quando que ele vai mudar de signo quando que ele mudou de signo porque por exemplo nós que somos da década de 60 do segunda metade da década de 60 eu por exemplo que sou de 68 urano já tava ali no finalmente do ciclo de virgem né então eu vivi os primeiros anos da minha vida no ciclo bastante contrativo no ciclo vamos assim negativo e logo depois quando urano entrou no signo de libra ali por volta do início da década de 80 entra-se num ciclo positivo tá e assim por diante aí vai da cadência de cada um vai do olhar de cada um para o seu mapa astrológico cada um está em ciclos totalmente diferentes vale lembrar mais uma vez que o fato de você estar num ciclo negativo não significa que você tá num ciclo de desgraças de desgraceira tá e nem o fato de que você tá num ciclo positivo significa que você tá assim uhul né tudo lindo e maravilhoso tá nós não estamos falando disso nós estamos tentando tirar né essa contaminação que a a moral cristã colocou na nossa sociedade estragando com quase tudo né e atrasando o nosso desenvolvimento da consciência porque o desenvolvimento da consciência é justamente sair da polaridade do bem e do mal quem tá na polaridade do bem e do mal quem vai para uma religião que fala de deus e o capeta né e que fala dessa guerra entre forças do bem e do mal tá muito longe do que a consciência né a consciência escapar dessa polaridade dessa visão de que ele é o vilão e que ela é a vítima né quando a gente escapa disso e consegue entender a dinâmica que existe né e que essas duas energias do positivo e do negativo elas fazem um contra balanço e uma complementa a outra num jogo numa dança cósmica tá quando a gente entende isso a gente começa a se aproximar mais da visão da visão quase que cosmológica dos orientais e nos aproximar um pouco mais do que é realmente a consciência a consciência está muito muito além da visão medíocre da visão moralista do catolicismo do cristianismo que é do bem e do mal acho que ficou claro para vocês o que que são esses ciclos de vacas gordas e vacas magras né que são esses ciclos positivos negativos tá e como é que você pode aplicar isso na sua vida entender em que momento você está e como usar melhor isso porque se você tá num ciclo aventureiro se dê a liberdade de fazer aventura que você precisa fazer se você está num ciclo muito mais de organização e estruturação use os seus recursos para focar nisso e preparar a sua base tá recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço sim tchau e aí e aí e aí e aí